E lá no Palácio do Planalto, deputados de partidos da base aliada foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Eles falaram sobre a expectativa no Senado da votação do processo de afastamento da presidenta. Nós estamos firmes para continuarmos a luta, uma luta que agora vai para o Senado, mas que a nossa participação continua importante nas ruas, nas relações que temos com o Senado, para barrarmos o golpe no Senado. A partir de agora, são dois momentos no Senado Federal, o governo está já trabalhando a partir de agora, claro, para que possa, aquilo que aconteceu na Câmara ontem, não aconteça no Senado Federal. Então, nós estamos aqui todos unidos, né, vemos aqui agradecimento da presidente, mas estamos unidos como sempre para irmos à luta, mais uma vez, ao trabalho das estratégias montadas por esse grupo de companheiros. O Senado, ele vai reagir ao processo de desgaste de ontem, do desnudamento do parlamento, né, daquelas falas que todo mundo viu, que mostrou bem qual é a qualidade, o nível da maioria daquele parlamento. E o Senado, certamente, receberá também uma pressão mais intensa ainda das ruas do que a própria Câmara recebeu. Então, não vejo equilíbrio e estabilidade, ao contrário. Por isso, o resultado do Senado, ninguém pode prever ainda a nossa disputa para ganhar, e eu acho que as ruas vão responder muito fortemente a isso.